Passando muito tempo debruçado sobre o computador, você pode desenvolver uma corcova de viúva na base do pescoço. Veja como prevenir e tratar. 11 de abril de 2023 Ortopedia Corcunda da Viúva. O que é e como se livrar dela? Corcunda de viúva, corcunda de pescoço, corcunda de texto, corcunda ou volta. A curva excessiva da sua coluna tem muitos nomes. Pode se desenvolver em qualquer sexo, mas recebe seu apelido de coroda de viúva do palpite ligeiramente arredondado que você pode ver na base do pescoço de uma mulher idosa. Essa condição, que é medicamente chamada de cifose, resulta de uma postura crônica e avançada que é muito comum em nosso mundo de telas de computador e outros dispositivos. Com o tempo o hábito de má postura pode fazer com que você desenvolva uma curva normal de suas vértebras superiores. A especialista em bem-estar e medicina preventiva, Canas Price, DC, explica o que pode causar a corcunda de uma viúva e como preveni-la. O que é uma corcunda de doger? Considerada uma condição da coluna vertebral. A cifose é quando sua coluna se curva excessivamente para a frente. Sua coluna tem curvas naturais e ajuda você a ficar reto e suporta sua postura. Mas a cifose pode afetar sua postura e tornar a posição em pé um desafio. Além de ter uma corcunda na parte superior das costas, você também pode experimentar ombros arredondados, isquiotibiais apertados, dor ou rigidez nas costas e homoplatas, fadiga extrema, dois de cabeça ou enxaquecas de acordo com o Dr. Preço e pipercifose. Quando a curva da sua coluna é extrema, está associada à função pulmonar prejudicada, capacidade funcional reduzida e aumento da mortalidade. Então, como você sabe se tem uma corcunda de doger? Dê uma olhada no seu perfil no espelho. Suas costas podem parecer um palpite arredondado. Daí, porque alguém se refere a ela como sendo corcunda, e sua cabeça se projeta para frente. Muitas vezes, a corcunda de uma viúva é confundida com uma corcunda de búfalo, uma condição que tem uma aparência semelhante. Uma corcunda de búfalo é tipicamente um sintoma da doença de Kussing. Se você tem a doença de Kussing, você produz excesso de cortisol, o que pode levar ao aumento da produção de gordura. Esse excesso de gordura geralmente se deposita atrás do pescoço, formando o que muitas vezes é chamado de corcunda de búfalo, explica o Dr. Preço. Ambas as condições podem ocorrer juntas ou de forma independente. O que causa isso? A má postura é a causa mais comum da corcunda de uma viúva, afirma o Dr. Preço. Os músculos mais próximos da parte superior das costas e do pescoço, bem como os músculos tensos no pescoço e no peito, são muitas vezes a causa dessa postura de corcunda com tendência para frente. Outras causas possíveis incluem osteoporose. Uma fratura por compressão causa um aumento da curva de avanço. Isso faz com que sua parte superior das costas se curve mais, o que o força a levantar o pescoço em mais extensão para poder ver para frente. São esses dois fatores que causam o inchaço na parte superior das costas. As mulheres e as mulheres atribuídas ao nascimento, a FAB, são mais propensas a desenvolver uma corcunda de viúva, pois as alterações hormonais durante a menopausa podem aumentar o risco de osteoporose. Mudanças degenerativas na sua coluna vertebral. Esta é uma perda lenta e progressiva da estrutura e função normais da sua coluna. As alterações degenerativas variam de leves a graves e na maioria das vezes ocorrem como resultado do processo normal de envelhecimento. Artrite e tumores e infecções também podem causar essas mudanças. Patologias ósseas ou ligamentares subjacentes. Infecções espinhais, fraturas, tumores, calcificações e ligamentos espinhais e outras patologias ósseas ou ligamentares também podem mudar a forma da sua coluna vertebral. Problema congênito. Com menos frequência a coluna não se forma adequadamente antes do nascimento. Se fosse de Schoerman. Isso aparece em adolescentes, quando sua coluna se desenvolve em uma forma de cunha em vez de um retângulo. A corcunda de uma viúva geralmente aparece por volta da meia-idade. Como se livrar da corcunda de uma viúva? Há exercícios de corcunda de doager que você pode fazer? Doutor, o preço diz que dependendo da sua idade e da gravidade, muitas vezes você pode melhorar ou reverter a corcunda de uma viúva. Você pode conseguir isso fortalecendo os músculos da parte superior das costas e do pescoço. Aumentar o tônus muscular ajuda a puxar os ombros e a cabeça para cima. Ela sugere fazer os seguintes exercícios. Queixo dobra. Para fazer uma dobra no queixo, puxe o queixo para trás. Isso é bom para os discos no seu pescoço e fortalece os músculos do pescoço. Faça três séries de 10 por dia. Aperte os escapulares. Para isso, aperte as omoplatas, o que ajuda a melhorar os músculos da parte superior das costas. Faça três séries de 10 por dia. O peitoral da porta se estende. Fique em uma porta aberta, levantando os braços como um poste de gol com as palmas das mãos para frente. Coloque as palmas das mãos na mudura da porta e dê um passo à frente com o pé para sentir o alongamento no peito. Segure por 20 a 30 segundos. Faça de duas a três vezes por dia. Seu profissional de saúde pode recomendar fisioterapia, o que pode ajudá-lo a aprender a fazer esses exercícios corretamente. Felizmente, se esses exercícios não levam muito tempo, observa o Dr. Preço. E se você os fizer regularmente, terá menos dor, mais energia e se libertará melhor por toda parte. Mas o maior benefício é uma postura mais ereta, o que ajuda a reduzir ou se livrar da corcunda. No entanto, ela adverte que a corcunda de uma viúva não vai embora da noite para o dia. Pode levar muito tempo para se corrigir até meses. Como evitar a corcunda de uma viúva? Se você está sempre curvado para frente. Isso é um peso extra puxando e forçando suas costas e pescoço. Essa curva para frente aumenta o risco de problemas de disco e fadiga no pescoço devido ao aumento da pressão nos discos e ao aumento da carga nos músculos. Isso acontece porque o pescoço tem que trabalhar contra a gravidade para manter a cabeça erguida em vez de se equilibrar com ela, explica o Dr. Preço. Nossos corpos não são feitos para esse tipo de curva. Pode causar dor no pescoço, parte superior das costas e parte inferior das costas e até mesmo redução da capacidade pulmonar. Manter uma boa postura é a melhor maneira de evitar o problema. Você também deve tentar evitar que a osteoporose progrida para evitar que sua coluna desenvolva fraturas por compressão, o que aumenta a curva dianteira da parte superior das costas. Além disso, certifique-se de considerar como você usa seu celular. Recomenda-se que você segure seu celular no nível dos olhos para não dobrar o pescoço para ver a tela. Faça o mesmo quando se trata do seu computador. Faça todos os ajustes de altura necessários usando um suporte ou viser de computador. Você deseja configurar seu espaço de trabalho para que seu campo de visão caia no meio da tela. Fazer pausas no seu computador e celular também pode ajudar a evitar a corcunda de uma viúva. Além disso, tire um tempo durante o dia para pensar sobre sua postura, puxando sua coluna para a direita e observando como isso se sente. Se você está tendo sintomas de corcunda da viúva, um profissional de saúde pode recomendar opções de terapia e tratamento. O primeiro passo para tratar uma corcunda no pescoço é determinar a causa da corcunda do pescoço. Aconselho o Dr. Preço. Converse com seu prestador de cuidados primários para descartar quaisquer problemas sugestentes. Para corcundas de pescoço relacionadas à postura, é recomendável que você melhore sua mobilidade articular. Aumente sua força muscular e pratique uma boa postura. Quiropráticos e ou fisioterapeutas podem ajudá-lo a laidar com as corcovas do pescoço relacionadas à postura. Osteoporose postura coluna vertebral Saúde da coluna vertebral pescoço rígido. Saúde da coluna vertebral pescoço. Saúde da coluna vertebral pescoço. Saúde da coluna vertebral pescoço. Obrigado.